Bom dia, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, afinal, tanto a tarde quanto a noite fazem parte do dia. Meu nome é Léo e você está no canal Na Cama. O vídeo de hoje é uma coisinha que aconteceu comigo, um momento, putz, trágico, muito, muito difícil, cara, muito foda, assim, e, tipo, eu tive que relatar, tenho que relatar, eu quero gravar, quero falar sobre esse momento, um grupo do Facebook que eu entrei, que se chama Entre Pra Reclamar, Reclama Aqui, inclusive essa aqui é a foto da capa do grupo. Ou seja, um grupo que aceita todo mundo, né, e aí eu entrei e pus a reclamação, pus lá, porra, eu só entrei pra reclamar, que eu não tenho do que reclamar porque a minha vida é ótima, tá ligado? E aí eles me expulsaram do grupo. Velho, foi uma conquista, foi uma conquista muito massa que eu tive na minha vida, cara, eu consegui ser expulso de um grupo que fala, mas todo mundo aqui é um lixo e ninguém vai te julgar, e eles me expulsaram porque eu falei que eu não tinha do que reclamar, porra, é uma vitória que eu quis compartilhar com vocês. Paz pra todos, fui!